Esse foi quando eu fiz o meu primeiro disco. O Zumbi, eu queria contar a história do Zumbi, que eu tinha visto aqui. A Arena conta Zumbi, aquela coisa, do Guarnieri, do Lobo e tal. Eu vou contar Zumbi, fazendo Zumbi, da minha maneira. Eu também estava muito ligado, começando a me ligar na coisa do Villa-Lobos, que era a importância visual que existe na música. Porque o Villa-Lobos, no trenzinho caipira, ele construiu o trem e põe você na janela do trem vendo as paisagens do Brasil. A música dele transmita essa potência visual que existe. E eu estava com essa coisa na cabeça para compor o Zumbi. Então eu imaginei o Brasil e só com os índios. Daqui a pouco vem os portugueses e traz o primeiro navio negreiro que entrava no Brasil. Eu imaginei isso para começar a compor o disco. Então era assim a chegada da África no Brasil. E com ele era a primeira vez que o corpo africano entrava no Brasil. Aí isso me deu uma... Tinha tudo ali. Abriu um leque para mim para compor. E disse, ah, tá aí. É isso. Coincidentemente, isso aqui é uma história maluca. Eu estava trabalhando com crianças no hospital, numa clínica de psiquiatria infantil na França. E ao mesmo tempo que eu estava compondo o Zumbi, eu estava trabalhando com as crianças e de repente chegou um grupo de crianças com situações, eu não digo dificuldades, situações de coordenação motores. Então eu disse, como é que eu vou usar música para trabalhar com essas crianças? E aí eu tive que usar o corpo, imitar elas, as dificuldades que elas tinham. Então foi daí que eu comecei a desenvolver esse trabalho com o corpo. Eu comecei a adaptar o corpo como um instrumento musical. Foi aí que eu comecei a pensar assim, o primeiro instrumento é a voz. E o melhor instrumento é o corpo. Então veio toda essa coisa comigo, assim, uma mistura de solidão, eu fui sozinho, e individualismo. E me dei de cara com situações assim, eu estou fazendo uma coisa que só eu faço. essa coisa, essa consciência orgânica das coisas foi o Don Sherry. Eu comecei a trabalhar com o Don Sherry. Ele morava na Suécia. E ele tinha um grupo, um projeto que chamava-se Organic Music Theater. Então o Don Sherry para mim foi uma das coisas mais importantes na minha vida, como um moço, um encontro que eu tive com essa pessoa, que ele era uma espécie de conservatório ambulante. Então eu comecei a utilizar o som do corpo para todos os instrumentos que eu uso. e eu misturo o som do instrumento com um som meu, né? Na conga... Ao mesmo tempo que eu toco a conga, eu faço esse som com a boca misturado com o som da conga. Na conga... Parece que são duas congas. E aí comecei a ter conhecimento dos pigmemes da África. Iú... 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 Então eles fazem com essas peças de bambu. Eles não são bons caçadores, são pequenos e tudo. Mas na África é onde tem uma música que é tudo feita com voz, palmas, esse pedacinho de bambus, que eles vivem de acordo com o que tem em volta. Uma vez eu vim em 1993, 1994, eu vim dos Estados Unidos, que eu morava lá, em Nova Iorque, eu vim para fazer uma série de concertos com a Jai Sifônica, na ULM, que elas ensaiavam. Quando eu ensaiava com a orquestra, então, eu disse, não, eu não vou ficar de bobeira, eu fazia o workshop, dava o workshop lá. E eu sei que algum de vocês participaram de um workshop, eu não sei se foi na casa, ou se foi na ULM, e foi incrível. Aí eu fui embora, fiz as coisas e fui embora. Um ano depois, dois anos depois, eu voltei e tem essa novidade, olha, tem um grupo chamado Barbatuco, que foi nesse período, 94, 95, 95, 96. Por aí, por aí. Aí eu digo, o quê, rapaz? Maravilhoso, não estou sozinho. Eu estou muito contente do convite de vocês, é original, é muito original, é muito decente, sabe? Então, uma coisa assim, música e dignidade têm que andar juntos, sabe? E vocês se aprofundam muito no que vocês fazem, né? Eu estou impressionado, como todo mundo tem controle total das coisas, com dinâmica, isso com aquilo, é lindo esse trabalho de vocês, impressionante, lindo, lindo, lindo. Muito bem cuidado, muito direito isso. Isso é bonito. Parabéns a vocês, e se Deus quiser, vamos fazer coisas juntos, sim. Vamos continuar, tá? Estou aberto. Está bom demais. Quando quiser, eu venho. Ei, banana. Ih! Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau.